Nós vamos lançar a portaria de governança em contratações. É mais uma dessas normas que já passou pela consulta pública e que vai ser oficializada. E aí, como a gente tem feito nos lançamentos mais importantes, a gente faz um webinar para explicar a norma, para tirar dúvidas. E a gente vai contar com a honrosa presença do ministro Augusto Nades, do TCU, nesse webinar. Ele, que é o grande patrono do tema da governança na administração pública, vai estar com a gente na terça-feira, às 14h30. E o que essa portaria traz? O que ela introduz? De que ponto ela mexe da compra pública? É uma norma que ela pega todas as diretrizes, os elementos principais da governança em contratações. Então, ela não está no nível operacional. Por isso que a gente não fez uma instrução normativa. Por isso que ela está num outro nível de portaria. E ela diz o seguinte, basicamente, fala assim, olha, órgão público, para você estar bem na fita, em contratações, você tem que colocar alguns artefatos de governança para rodar. Um exemplo é o plano anual de contratações. Plano de contratações anual, desculpa, me corrigindo. Um deles. O outro é um plano de logística sustentável. O outro é a gestão de competências. E isso vem, desde 2015, em acórdãos do TCU. Inclusive, o relator de um dos acórdãos principais foi justamente o ministro Nardes. E aí a gente pega, coloca tudo isso de uma maneira super didática, numa amálgama, numa coisa assim, de todos os artefatos de governança. Como que você tem que planejar sua compra, como que você tem que pensar a sustentabilidade, como que você, órgão, tem que conversar com o mercado. E coloca tudo de uma maneira, em termos mais de diretriz e principiológico. E aí você tem o quê? O norte. Tem toda a base do que fazer. A partir disso, a gente vai quebrando em normas específicas, que são mais operacionais. Então, eu diria que, após a lei, ela vem dar toda uma camada para tudo que a gente vai aqui, enquanto Sérgio, diligenciar e edificar nos próximos anos. É a governança na sua essência. É isso. E, em resumo, como que o órgão vai dar toda a casa para contratar a lei? Acho que o Sérgio foi bem mais didático. Eu sou apaixonado pela norma e a emoção me atrapalhou aqui. O Sérgio foi mais sangue frio. Como que ele se organiza, em termos de planejamento, de procedimentos, de formações, de pessoas, para que ele esteja apto a fazer boas contratações?